A B é a missa da... Não, a missa é essa Da tiquinha da Mi Ruxzinho B aqui, da tiquinha da Mi Essa Mizinha adoram Ruxzinho B Mi BR Batei com o B site, guys Ih, eu não comprei colete, mano Ah, acontece, esquece colete Miado CT Mais um CT Mais um CT Tem um Mercado Um de vida, galera Um de vida, hein Quem morreu primeiro entregou Quem morreu primeiro entregou Quem morreu eu vou tirar Dois, base Valoriza, valoriza Se alguém morrer a gente perde Valoriza Olha a brincadeira errada Olha a brincadeira errada Dois 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 Um Dois 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 Bora! Morreu, morreu, morreu! Morreu, morreu, não tinha jeito. Ai, esse timinha é ruim demais, cara! Para de se matar, rapaziada! E aí E aí